O verão já acabou, mas isso não significa que não comece já a planear a sua próxima viagem. É que o Active Bank tem a decorrer uma campanha para garantir as suas próximas férias. Em casa está a oferta de bilhetes de avião para duas pessoas, ida e volta, para um destino europeu de entre muitos disponíveis. Para tal, só tem de domiciliar o seu ordenado a partir de 900 euros líquidos entre 1 de setembro e 31 de outubro, numa conta Active Bank de que seja o primeiro titular. Depois de selecionado para esta campanha, irá receber um voucher com o código para aceder à marcação da viagem, sendo que este deve ser usado até 31 de dezembro. Já o voo deve ser reservado até 31 de janeiro de 2025 e a viagem realizada até 31 de dezembro de 2025. Mas para que possa ir já tratando os preparativos, deixamos-lhe aqui algumas curiosidades sobre três das mais fascinantes cidades da Europa onde o Active Bank o pode levar. Por exemplo, Londres. Sabia que é uma das cidades mais multiculturales do mundo, onde todos os dias são falados mais de 300 idiomas e que os famosos taxis pretos, conhecidos como acne carriages, são usados desde o século XVII? Além disso, a troca da guarda no Palácio de Buckingham é um momento icónico, que acontece todas as segundas, quartas, sextas e domingos, às 10h45 e não o pode perder por nada deste mundo. Reserve 45 minutos no seu itinerário e não se vai arrepender. Outro destino que pode estar à sua espera é Copenhaga, a capital da Dinamarca, famosa pelas suas bicicletas. Afinal, diz-se que existem aqui mais bicicletas do que carros. É considerada uma das melhores cidades do mundo para se viver e, para a conhecer, trata de fazer um tour de barco nos canais, a começar no fotogénico porto de Nihan, com as suas casas multicolores. Obrigatório é também tirar uma foto da estátua da Pequena Sereia, inspirada no conto de Hans Christian Andersen, e divertir-se no Tivoli Gardens, um dos parcos de diversões mais antigos do mundo, inaugurado em 1843. Com a ajuda do Active Bank, poderá também viajar até Barcelona, a vibrante capital da Cataluña, em Espanha. Barcelona é famosa pela sua arquitetura única, especialmente devido às obras de Anthony Gaudi, com uma Sagrada Família, ao Parque Güell. Sabia que a Sagrada Família é o monumento mais visitado de Espanha, com mais de 3 milhões de visitantes por ano, e que o Museu do Futebol Clube de Barcelona é o mais concorrido da cidade? Agora, já tem o itinerário para as suas próximas férias. Só precisa mesmo dos bilhetes de avião, mas isso também há quem trate por si. Domicílio o seu ordenado no Active Bank e deixe-te levar. Consulte o regulamento da campanha em activebank.pt e comece já a preparar a sua próxima viagem. Legenda Adriana Zanotto